Muita gente me fala que eu pareço com a Yennefer de The Witcher Sério, muita, muita, muitas pessoas falam que eu sou parecida com... Tem até vídeo, tipo, comparando com ela, entende? Enfim, eu já até fiz um vídeo parecido no TikTok e nunca tinha trago nada parecido aqui no canal E hoje eu decidi fazer esse vídeo Então no vídeo de hoje eu vou me transformar na Yennefer de The Witcher Entretenimento, né galera? Eu vou comendo... Tô comendo aqui a minha domingau de aveia, né? Minha gororoba fitness É muito bom Eu coloco o chocolate e fica muito bom E o meu quarto tá bagunçado Mas assim, vocês já são de casa, então... Vem, amiga Agora eu vou pegar meu computador, né? Pra colocar ele como referência Porque o gráfico é com o celular Então... Vai? Não, tá Eu deixo, tá ligado? Mãe de Deus Que lindo, se pede Tá pegando referências aqui Que eu só venho no Pinterest, né? Tem mais ou mais coisas Baixinha Nossa, adores também Tá, agora eu vou separar as coisas de maquiagem Que eu possivelmente vou usar Eu fiquei tentando consertar essa câmera Umas meia hora E vai ficar desse jeito Eu percebi que eu estou com muito cravo É... A primeira referência que eu vou fazer aqui Depois dá pra eu fazer outros Vai ser essa foto Então eu vou fazer agora Eu tinha que pegar alguma coisa Pra prender o meu cabelo Talvez fique esse barulhinho Que é da cadeira Mas não tem o que fazer Não tem onde eu sentar Pensei em sentar no chão, mas... Vou começar limpando o meu rosto Porque... Pouco sujo Gente, eu vou falar um negócio pra vocês Eu descobri esses dias Eu tenho um pouquinho de nervoso de textura Texturas em específico Tem textura que não me dá nervoso Mas tem outras que eu fico tipo... Agora é só esperar secar Vou passar hidratante nem nada Eu não vou sair, então... É só pra ficar em casa Então vou começar preparando a pele, né? Que é o mais básico Ai... Porque pelo que eu percebo Tipo, a pele dela é super, super básica Aí eu vou passar essa base aqui Tá bacana, meninas? Então vou espalhar aqui com o dedo Tem um espelho aqui do lado Essa base é muito boa Ela parece... Aparece no rosto E assim, de longe Vocês pensam que minha pele tá super linda Gente, mas é sério Do cheiro de cravo terrível Horrível Tá, passei uma basezinha Só pra falar que eu não passei nada E agora eu vou passar o corretivo Que é muito olheira Olha que eu durmo muito, tá? Não, não, não Chuve, não, não, não Oh, oh, oh Agora eu vou passar um pozinho Pra selar isso tudo Vou fazer um contorninho, né? Eu sou filha de Deus Só pra dar um sustinho, sabe? Ok, ok E eu vou passar pra sobrancelha A sobrancelha dela é super simples A sobrancelha dessa atriz É muito mais fina que a minha Então eu vou fazer tipo um... Um basiquinho Bem básico na sobrancelha mesmo Porque querendo ou não Mesmo ela tendo tipo Uma maquiagem super básica Ela tem preenchimento na sobrancelha Hum... Nessa época tinha essas coisas? Hum... Ah, pra ficar mais legal o vídeo Eu coloquei uma caixinha de resposta Lá no Insta Pra vocês perguntarem E acreditem ou não As pessoas perguntaram Eu fiquei privada, né? De ninguém perguntar nada, né? Porque vocês sabem o trauma De botar caixinha no Instagram Mas perguntaram coisas Tá, vou usar essa palheta Que eu não uso há anos, entendeu? Aí vou passar uma coisinha clara Pra dar um... Um tchan Tá, primeira pergunta Polêmica Quer ter filhos? Assim Não tá nos meus planos Não é um sonho Mas... Cara, sei lá Mas assim, acho que não Não sei como vai ser o futuro Então... Essa pergunta Já reprovou na faculdade? Não, graças a Deus E nunca vou Em nome de Jesus Gente, a minha amiga E a Dani Super inspirada Adoro ela O que eu mais gosto de fazer Eu tento gostar muito de editar Quando o vídeo Ele tá muito legal Adoro editar Agora, quando o vídeo Não sai do jeito que eu quero Odeio editar Odeio Cara, mas sinceramente Eu acho que é tipo Contato com vocês Porque assim Eu não tenho tantos amigos Eu sinto que vocês são tão carinhosos São tão legais comigo Que eu fico tão feliz Eu vejo esse carinho Eu acho que é isso Eu acho que o conjunto do todo, né Tipo, fazer vídeo Gravar editar Me deixa muito feliz Eu acho que não tá ficando Nada, nada parecido com o dela Mas tipo Tô me esforçando Ela tem tipo um clare Ixi, Mari Eu acho que é assim Tá bom E aí Ela tem tipo Um delineadinho bem fininho Que eu vou fazer agora Vou fazer medivete Gosto Gosto bastante Tenho gostado bastante Mas É um pouco complicado Porque é uma área muito desvalorizada, né Eu sinto que as pessoas Quando vão conversar comigo Ou sobre coisa de futuro, né Faculdade Não ligam tanto pra curso medivete, sabe É tipo, bem menosprezado Eu sinto isso conversando com as pessoas Não são todas, tá Lembrando Não estou generalizando Não é tão uau Aí me deixa um pouco chateada, né É um curso que exige muito, né Mas Fazer o quê, né Tem alguma meta? A meta desse ano vai ser de 10 mil inscritos Eu creio Eu sinto Meu rabo formiga Que a gente vai conseguir bater a meta de 10 mil nesse ano Eu espero muito que ao longo a gente chegue aos 10 mil inscritos E um dia a gente vai chegar a um milhão de inscritos E ninguém me segura É isso Sim, eu pratico Eu tento frisar Todas as vezes que eu tenho um objetivo muito grande Às vezes eu desanimo com algumas coisas Mas todo dia eu friso os meus objetivos E tento, sabe, forçar o universo Falar assim Eu quero De repente ter comprado algo online E sim É uma história muito boa Uma vez eu tava no TikTok E aí apareceu um vídeo de uma menina super bem produzida Maravilhosa Ela tava falando sobre como ela tinha conseguido A independência financeira E blá 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 E eu fiquei tipo Meu Deus Eu preciso disso E aí tá Aí eu chamei a garota e tal E aí eu fiquei super feliz Achando que tipo Cara, agora eu vou ficar milionária Próxima Kylie Jenner Enfim, a menina fez, né Aquele merchan falando Gente, é sério Parecia até programa do Gugu A menina falando assim Perguntando Você quer ser independente? Eu falei Sim Ela O que que mais te incomoda? Aí eu falando Depender do meu pai Blá 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 Ela falou Eu era assim também Gente Eu falei Meu Deus A solução dos meus problemas Parecia até o Luciano Huck Vindo com a casa nova pra mim Aí ela falou Ai, que tinha que comprar o curso Tiriri Tarará O curso não era caro Era uns cento e pouco Mas cento e pouco Pra mim é muito Aí eu fiquei Compro ou não compro Compro ou não compro Compro ou não compro E eu acabei decidindo Comprar Porque eu falei É isso Solução da minha vida Spoiler É marketing digital Gente Eu comprei esse curso E aí eu comecei assistindo Muito empolgada Aí eu comecei a fazer O curso e pá E aí eu fiquei meio Assim Porque eu não gostei do curso Eu posso tá arruinando a vida Aqui de milhões de pessoas Do marketing digital Mas eu tô nem aí Porque eu gastei meu dinheiro à toa Mas todo aquele jogo De imagem De conversa Que ela teve comigo Aquele vídeo No TikTok É tudo parte do marketing Pra te fazer comprar O produto deles Totalizando Eu não gostei do curso Eu não gostei da didática Que eu não gostei Não gostei Me arrependo de ter comprado Até hoje Eu fico pensando nisso Antes de dormir Acabaram de pensar o Thalia Vou no celular O único celular aqui Que eu tinha Pra fazer o vídeo Então eu vou ter que responder As perguntinhas depois E enquanto isso Eu vou continuar a maquiagem E é isso galera Tá pronto o sorvetinho Uma porcaria Uma coisa aleatória Eu adoro o barulho do trem Tem uma estação de trem Perto aqui da minha casa O trem sempre dá uma blusinha E gente Eu não sei porquê Eu adoro esse barulho Sabe? De longe assim Me dá uma paz no coração E agora eu vou Mando o cabelo Também Acabei de lavar Tá um lixo Eu vou colocar Roupa Essa blusinha aqui E esse vestido Porque são as peças pretas Gente, sabe o que eu tenho parecendo? Sabe aquela mulher do ratinho? Tô igualzinha a ela E eu vou tirar isso aqui Porque ela não usa Ok Aí ela faz assim Tipo com o cabelo Mas aqui assim Jogado pra cá Olha ele aqui Não parece tanto Uma merda Eu sei Aí tá Nesse outro Ela tá tipo De cabelo preso Que aí Ela prende o cabelo Mais ou menos assim E ela coloca uns brincos E esse aqui Foi os únicos Que eu achei parecido Vou botar isso aqui Aí ela tem um cordão Mas Dantes eu não tenho Com cara de paisagem Tá, agora eu vou trocar A maquiagem Nessa Ela tá sem um batom vermelho Com o olho meio verdinho Gente, eu tô usando Uma paleta Que é muito velha Muito Tipo assim Muito, muito, muito velha Ela bota aqui Lápis de olho Ai cara Ok amiguinhos Agora eu vou improvisar Um cordão Com um negócio De zíper Grudar aqui E ir pegando Esse brinco aqui Lembra um pouco dela Essa cor E ir botando aqui Ai Eu não sei O vizinho São o que? São 8h47 Furando Que isso Você gosta de ler? Me esforço Me esforço bastante pra ler Por exemplo Tem um livro Ai, não tá aqui Tem um livro Que eu comprei Por raiva Eu tava triste Ai eu falei Eu vou ler Porque eu tenho que ser Uma pessoa culta E até hoje Eu não terminei o livro E já faz um tempo Que eu comprei ele Então assim Eu sou uma pessoa esforçada Pra leitura Mas tem um livro Em pdf Que é o livro assim Mais perfeito do mundo Que eu super recomendo Que é Amor em tempos de ouro Gente, sério Leiam esse livro É lindo Eu comi esse livro Literalmente Qual o meu signo? Eu sou de leão Falando nisso Meu aniversário é agora Dia 19 de agosto Então Me mandem parabéns Entendeu? Porque eu amo receber mensagens De vocês Eu me sinto tão feliz Sério Parece que o meu coração Fica quentinho Penso Às vezes eu penso Em trocar de curso Mas aí eu penso Pô, já tô na metade do curso Né? E aí eu Mas eu gosto muito Dessa área de nutrição Se eu não fizesse Eu faria outra Então O que você quer? A gente vai fazer mais Ai, minha irmã me perguntou Tem quantos anos? Tenho 19 Vou fazer 20 Esse mês Eu gosto bastante De desenhar Desenhava mais Mas agora eu tô Meio parada Entendeu? Gosto também de pintar Só que Pintar é uma coisa Que eu tenho que aperfeiçoar mais Sabe? Porque são umas peituras Meio de Sextoano Lembra? Quando eu pintei o O pintinho assassino Tá ali, ó Foi a minha obra de arte Foi assim A minha Mona Lisa Entendeu? É uma coisa que eu gosto Mas eu não Tenho feito Qual foi a minha motivação Pra fazer um canal no YouTube? Eu vou contar pra vocês Eu gostava muito Muito, muito De Baby Alive Eu lembro que eu assistia Muito vídeos de Baby Alive E aí eu fiquei Eu quero fazer isso Entendeu? Eu queria postar Os vídeos da minha Baby Alive Ganhei uma Baby Alive E nunca postei nenhum vídeo E com o passar dos anos Essa vontade, sabe? Escondidinha no meu coração De criar um canal no YouTube Foi aumentando Porque eu via as YouTubers Eu me identificava muito Eu já tinha um canal, né? De antes Porque eu tinha minha conta no YouTube E pá E aí eu já tinha postado Uns videozicos Meio vagabundo No ano de pandemia Intensificou mais, né? Porque eu não tinha nada pra fazer E o pessoal começou, né? A desenvolver A florar a criatividade E aí eu criei o canal Oficialmente Caramba, seu bebê Como é a sua rotina de vídeo E como você organiza? Depende da semana Tem semana que eu falo assim Caramba Eu vou ter que me gravar dormindo Pra ter conteúdo E tem semana que eu planejo Tudo bonitinho Então como é que eu faço? Eu vou no YouTube E pesquiso vídeos Vejo das minhas YouTubers Que eu gosto, né? Pesquiso lá na gringa Se eu gosto de algum vídeo Eu vou anotar tudo No meu caderninho Eu tenho uma pastinha No meu celular Só pra ideias de vídeo Então eu me organizo ali E boto Quando eu quero gravar Eu vou lá naquela pastinha Pego aquele vídeo E destrincho Anoto o que eu vou falar no vídeo Pesquiso o que eu posso melhorar Na edição O que eu posso fazer Então eu vou fazendo assim Mas é quando eu tô esperada Às vezes assim Eu pego e gravo Ou alguém me lembra Fala assim Por que você não tá gravando o vídeo? Caraca Verdade A Lisa Paixão Falou que gosta muito dos meus vídeos E queria vídeos mais longos Lisa Obrigada Eu vou te contar uma coisa Lisa Às vezes eu tento deixar o mais longo Assim Confortavelmente possível Que eu não vou botar um vídeo De 30 minutos Porque eu também não aguento Eu acho chato É que às vezes falta conteúdo mesmo Que eu não tenho mais o que pôr no vídeo Entendeu? Eu já soquei tudo A Lisa também me perguntou Se eu vivo só com a minha irmã E não Eu moro com o meu pai E com a minha irmã O que que acontece? Eu já pedi pro meu pai Pra ele aparecer Mas ele fala que quer ser misterioso E não quer aparecer E aí eu não mostro pra ele Mas ele mora aqui em casa Tá? Tá lá no quarto dele Qual o seu maior sonho? Não, mas um sonho mesmo É ganhar minha plaquinha De 100 mil inscritos Eu almejo Eu namoro essa plaquinha Vai demorar um pouquinho Mas a gente vai conseguir Vai ser tipo um presentinho Top 5 filmes Vistos pela minha pessoa Um filme que eu gosto muito Aleatório É 10 coisas que eu odeio em você Clichê Outro filme também que eu gosto É Orgulho e Preconceito Gente Lindo Meu sonho de princesa Gosto muito de terror psicológico Não gosto de filme de terror Eu tenho medo Não consigo dormir depois Mas tipo terror psicológico Que faz a sua mente explodir depois Alguns deles são Por exemplo Corra Ah Vamos lá Vamos organizar Orgulho e Preconceito Com certeza Gosto muito de Corra É Ah Sei, sei, sei É Aquele filme Red Que é da Da Eu esqueci o resto do nome do filme Mas é muito fofinho Eu adoro esse filme também Dois mil anos depois Cara, meu vizinho Quer conversar logo agora Respeito Enfim, Rodrigo Você montou um puzzle na minha cabeça Porque assim Eu também não sei Vai pra outra É Deixa Como você começou A gostar de treinar Tô na luta pra me adaptar Eu te entendo, Maria Gostar de treinar Às vezes eu não gosto também Vou te confessar Ultimamente eu tenho sentido Muita preguiça de treinar Mas eu acho que é mais inspiração Tudo bem que não é todo dia O pessoal fala Ah, não é todo dia Que você vai ter inspiração Tá, mas a gente tem que se inspirar Com alguma coisa Eu sempre me tentei ser ativa Eu nunca fico assim Sem fazer nada Pelo menos fazer, sei lá Um yoga Correr Andar de bicicleta Fazer qualquer coisa Pra você se manter ativa Dentro disso Você sendo ativa Você vai gostando De outras coisas O que me ajuda É inspiração E me adaptar ao lugar Sabe Se eu não gosto Eu não vou fazer Maria, força aí, tá? Vê assim Coloca o corpo assim Que você idealiza Eu faço isso às vezes, tá? Ah, tóxico Não sei o que Não sei o que lá Dane-se Eu faço isso Às vezes eu boto assim O corpo de uma menina Que eu falo Gente, é minha meta Dá mó gás pra treinar, tá? Você pensa ali Cara, eu vou treinar muito Como eu entrei na faculdade Vou contar uma história Trágica do Enem, gente Eu até tentei fazer Enem Eu fui uma pessoa esforçada, sabe? Estudei por muito tempo Mas minhas notas Não eram boas Porque eu começava Intensamente Eu estudava Uma cachorra Chegava perto do Enem Eu desanimava Desistia E aí Não era produtivo Então eu não conseguia Tirar nota E aí eu fui E entrei pra particular É verdade que Sei lá Pra encerrar As nossas perguntinhas Já assistiu The Witcher? Eu te acho parecida com a Yennefer E a caracterizada de Yennefer Que eu respondo Sim, já assisti Muita gente me fala isso Por isso que eu estou realizando Esse vídeo de hoje E não terminei de assistir A segunda temporada Porque eu vou confessar Eu tô tentando me forçar A assistir mais série Mas cara, eu enjuro muito rápido De série no caso E aí eu acabei não terminando Mas eu prefiro muito mais A primeira do que a segunda Da primeira Eu acho muito mais Intrigante Gente Olha esse homem Olha esse homem Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever Me seguir lá nas minhas redes sociais Por favor A gente se vê no próximo vídeo Tchau Só faltou o olho roxo